É pau, é PEC, é a Dilma caindo, é o Temer de vice, presidente assumindo, é o pato gigante adornando a Fiesp, é a camisa amarela padrão CBF, é um golpe de estado, é um agente da CIA, delação premiada, é condução coexertiva, é uma TV na Globo, é a Folha, o Estadão, é o PT se aliando pra nova eleição, é o Gilmar no Supremo, é um filho da puta, candidato tucano, vai ganhando a disputa, é um pastor evangélico, é um policial, é um ator de novela, dando lição de moral, é um professor de história, é um ataque racista, é o discurso homofóbico da feminista, é uma escola ocupada, por quem quer estudar, é uma greve abortada, antes de começar, 2016, não quer terminar não, 20 anos sem saúde ou educação, é pau, é PEC, é a Dilma caindo, é o Temer de vice, presidente assumindo, quando eu acho que não tem mais nada que espante, aí morre o Fidel, e quem ganha é o Trump, é o fim da esperança e qualquer ilusão, nesse tal sistema de representação, é pau, é PEC, é a Dilma caindo, é o Temer de vice, presidente assumindo, é o juiz Sérgio Moro, é o MBL, é o fã do Bolsonaro, o filho do Mengele, é o 2016, não quer terminar não, 20 anos sem saúde ou educação, é pau, é PEC, é o fim do caminho, é o Temer de vice, presidente assumindo, que se vai já?